Analisando as informações adicionais A partir do processo selecionado na capa dos autos, que a esta altura você já sabe que é a página inicial do processo, clique na aba informações adicionais. Aqui serão apresentadas várias informações relevantes, principalmente o cálculo dos requisitos temporais, a linha do tempo de indulta e comutação e a linha do tempo detalhada. No primeiro caso, cálculo dos requisitos temporais, será apresentado um extrato das informações mais relevantes, no caso, para progressão de regime, a data base, as frações correspondentes. Neste caso, um sexto e dois quintos e a data do requisito temporal, no caso, 21 de agosto de 2021. Também para o livramento condicional, a data base, a data do requisito temporal e a fração correspondente e, por fim, a previsão de término de pena, neste nosso exemplo, que seria 21 de 10 de 2028. No canto inferior direito da tela, existem três botões, situação carcerária, atestado de pena e linha do tempo. Para emitir um atestado de pena, checar a situação carcerária ou a linha do tempo, basta clicar nos respectivos botões, gerando um PDF que pode ser juntado aos autos pela Secretaria. O relatório de situação carcerária é detalhadíssimo, com toda a vida carcerária do apenado. Também será gerado em PDF e pode ser adicionado ao processo, clicando agora na linha do tempo de indulto e comutação. Neste item constará o número da ação penal, a data de condenação, a data do crime, data da prisão, início do cumprimento da pena e, o que é mais importante, o enquadramento em eventual decreto de indulto. Neste exemplo, dezembro de 2007, a condenação será analisada neste campo aqui, se houve o cumprimento da fração correspondente para concessão de indulto. Neste caso, verificamos que ele não preenche os requisitos para ter direito ao indulto de 2007. E assim sucessivamente. Havendo decreto presidencial, o sistema fará o batimento das informações para verificar se foi preenchido o requisito objetivo para indulto ou comutação da pena. Neste exemplo, veja que há a lista de todos os indultos até 2018 e que não houve a adequação das penas em cumprimento pelo recuperando a nenhum deles. Por fim, linha do tempo detalhada, onde é exibida a evolução do cumprimento da pena a partir de movimentos e eventos lançados na aba correspondente. Neste caso aqui nós temos 28 de 3 de 2007, esse período que foi cumprido em que houve uma interrupção. Tivemos uma liberdade provisória que correspondeu a 3% da pena do réu. Posteriormente foi lançado a segunda condenação e juntada aos autos, sem que ele tenha dado início ao cumprimento de qualquer uma delas. Em 20 de maio de 2012, ele foi preso pela última vez e a partir de então iniciou o cumprimento das penas e a partir daí vemos a evolução que o sistema faz até a data de hoje. A data atual é o dia em que poderemos verificar a situação do cumprimento da pena neste gráfico apresentado. Existe mais uma informação que o sistema apresenta nesta aba Informações Adicionais, no caso, eventuais fugas do apenado e ou interrupções que são lançadas na aba Eventos. Como não houve nenhuma no período, ela não aparece neste caso. Simulando um evento de fuga, verificamos como esta informação apareceria em uma situação real. Confira. Na aba Eventos, clicamos em Incidente. Abre-se uma caixa interativa. Clicamos no tipo de incidente, Interrupção. Outra caixa se abre. Nela, lançamos a data de incidente, 10 de 10 de 2021, motivo fuga. Se houver alguma observação, ela também pode ser anotada. Como se trata de uma simulação, especifico aqui que é só um teste. Clico em Salvar e pronto. Retornando à aba Informações Adicionais, verificamos que aparece uma nova sessão, Cálculo da Prescrição Executória. Neste exemplo, nós teríamos a prescrição desta pena executada nesta guia em 2033 e, na segunda pena, em 2029. Lembrando, esta sessão só aparece com o lançamento de incidente específico na aba Eventos, como no nosso exemplo, uma fuga. Tutorial finalizado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto